Se essa é uma grande noite, é claro que é. Muito boa noite, senhoras e senhores, empresários e empresárias da nossa Batatolândia. É um prazer grandão, gigante, enorme, maior que eu. E estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Estava com saudade, estava com muita saudade de vocês. Juro, 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 juro. Estava com muita saudade, já tem um tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala aqui ao vivo, cara a cara, olho no olho. E hoje nós estamos aqui nos encontrando novamente para a nossa décima aula do nosso curso top de linha. Batataria Suíça, 48 horas. E essa é uma aula muito legal. Primeiro pela saudade que eu estava de vocês, vocês estavam de mim também, tenho certeza disso. Então, eu quero começar essa aula entregando vocês a minha gratidão por estar aqui, tá? De fato, estar aqui para mim faz toda a diferença. Faz toda a diferença nos meus negócios, faz a diferença na vida dos meus filhos, faz a diferença na vida da minha família, tá? Faz diferença nos meus sentimentos por tudo que acontece à minha volta, tá bom? Então, gratidão a você por estar aqui, por ter acreditado nesse projeto desde o começo. Se você não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Então, eu tenho que agradecer a você, entregar minha gratidão a você, minha gratidão a Deus por tudo que ele tem me oferecido. E você é uma benção de Deus na minha vida, tá? Uma benção de Deus mesmo, assim, com essas palavras mesmo, uma benção de Deus na minha vida, tá? E obrigado por tudo, tá? Hoje nós vamos falar sobre custo de produção e lucro. Essa é uma aula muito importante para o seu negócio. porque agora você vai saber como é que esse negócio aqui anda, como é que rema esse barco e qual é a forcinha que você vai ter que colocar nos braços aí para poder fazer as coisas que acontecerem e saber quais são as estratégias que você tem que colocar em prática, por que que o custo é necessário você saber. Não é só imaginar um preço e colocar o seu produto e tá tudo certo. aqui existem regras, existem coisas que você precisa saber o passo a passo, exato, correto, específico, estratégico, para que tudo funcione de forma correta e você alcance o seu objetivo, para que você realize o seu sonho de fato, tá bom? Então, olha só, eu tenho certeza que essa aula não pode ser muito grande. Então, eu vou precisar da participação de vocês o mais rápido possível, por quê? O que eu vou te falar é como você vai precificar o seu produto, como você vai saber montar o seu custo, o seu lucro e quanto você vai lucrar com as batatas, definitivamente. Nessa primeira fase e amanhã, nas aulas que você vai receber, a partir de amanhã, tá? lá dentro da comunidade, vai te mostrar como você vai identificar o seu ROI, retorno sobre o seu investimento, como montar uma estratégia para ter os seus lucros sendo segmentados nos próximos dias e fazer o seu negócio funcionar e saber se esse negócio vale a pena para você de fato, se não vale e se não vale, como você vai fazer para mudar esse quadro para que tudo funcione da melhor forma para você, na sua vida, nos seus negócios e tudo mais, tá bom? Então, hoje é a nossa décima aula curso de produção em lucro, tá? E assim, eu falo muito feliz que a gente está chegando, já está na décima aula hoje, talvez você percebeu ou não, mas hoje era para ser a última aula que nós teríamos no curso, mas o Pedrão ficou dodói, aí nós vamos precisar de mais uma aula com o Pedrão e além disso eu percebi que existem algumas dificuldades que estão rolando de alguns de vocês, tá? Então, eu quero sanar cada um desses problemas de forma, como é que eu posso dizer? De fato, eu quero resolver de fato, eu não quero que vocês tenham um paliativo, eu quero algo que resolva o problema de vocês e vocês consigam de fato fazer esse negócio andar definitivamente. Tem gente que vai inaugurar agora dia 7, tem gente que inaugura dia 8, 9, 10, então daqui para frente todo mundo está inaugurando as suas batatarias e tem que estar tudo pronto, não dá para você chegar lá em cima da hora e ter que resolver as coisas, tem que estar pronto! Hora de organização! Hoje eu tive que puxar a orelha de gente aqui já porque está desorganizado e desorganização traz confusão, confusão traz prejuízo, prejuízo traz transtorno, transtorno traz frustração e frustração faz sonho ir para debaixo da terra, tá? Simples desse jeito. Então, hora de organizar, tá bom? Então, agora que o pessoal já começou a chegar, é hora da gente começar a nossa aula, tá bom? Então, antes disso eu quero dar uma boa noite para quem já chegou aqui comigo, tá? Então, eu quero dar uma boa noite para a Letícia, eu quero dar uma boa noite para a Rose Lima e eu quero dar uma boa noite para a Keila e boa noite para você que acabou de chegar aqui e não dê uma boa noite para ninguém porque você não gosta de participar das coisas com os outros. Então, vai lá e coloca o seu boa noite aqui, estou brincando, tá? Dê o seu boa noite para a gente saber quem está aqui. Aí toda vez que você assistir esse vídeo novamente, você vai falar poxa, o Rafael falou comigo ali, olha lá que legal! Isso é importante, isso motiva a gente. Tem um nome, tem um único nome, só tem uma palavra, na verdade, não uma. Só tem uma única palavra que em qualquer lugar do mundo que você ouvir, tudo que estiver à sua volta vai parar e você vai dar atenção quando falar essa única palavra com você. E eu sei que vai ter gente falando que é assim, batata. Não é batata, tá? Qualquer lugar do planeta, onde você estiver. E essa palavra for dita, você vai parar o que você estiver fazendo naquele exato momento e vai dar atenção a quem está falando aquilo. E essa palavra é o seu nome. O seu nome, em qualquer lugar do mundo. Quando alguém fala o seu nome, mesmo que não seja você, mas se ouviu o seu nome, a primeira coisa que você tem que fazer é hum, quem é? E você vai dar atenção, porque o seu nome, mesmo que você não saiba, mas é o seu nome mais bonito que você escuta normalmente sem perceber. Então, assim, é importante quando a gente é chamada pelo nome, é gostoso, é bom. Você se identifica com aquilo, tá bom? Então, para que você possa ser uma pessoa reconhecida também pelo seu nome, você precisa saber onde você está pisando. E eu vou te mostrar onde você está pisando a partir de agora, em cima da sua montagem de custos de produto e os lucros do seu negócio, como serão daqui para frente, tá bom? Então, olha só, pessoal. Essa aula é pequena, simples, rápida. Eu dei uma enroladinha aqui nesse começo para poder dar tempo de todo mundo chegar, tá? Dar tempo de todo mundo chegar e a gente fazer essa aula ao vivo com a maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Então, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Essa aula nós vamos saber como você vai idealizar o seu custo. E o custo de produto, como o ROI, retorno sobre o seu investimento, o seu lucro e o tempo de vida do seu projeto no mercado e ainda as metas que você precisa bater, você vai descobrir agora sabendo por onde começar. E a gente começa a montagem de custos através de um checklist, um checklist de tudo o que você vai precisar para fazer o seu produto, para que você coloque o seu produto no mercado, para que você possa financiar o seu projeto ainda mais. Porque se você sabe quanto você custou aquilo para você, por exemplo, essa caneta aqui. Se eu sei quanto essa caneta me custou, se ela me custou um real e eu vender essa caneta por 50 centavos, eu sei que eu vou pagar para trabalhar. Isso não vai funcionar. Daqui a pouco, o que eu tinha, eu perco. E aí eu estou... O negócio já garantido de quebrar. Por isso, por isso, não trabalhamos com preços imaginários. Nós calculamos individualmente cada pedacinho da montagem do nosso produto, cada pedacinho do nosso negócio para que o preço saia correto e a gente não perca o negócio, para que a gente não perca o produto e que não se frustre no nosso projeto, tá? Então, assim, quando o Sebrae, sei lá, essas empresas malucas aí colocam... Malucas não, eles fazem um estudo maravilhoso. As empresas colocam que dentro do Brasil, a cada dez empresas que são registradas, sete delas morrem, falecem, acabam, fecham as portas em menos de seis meses. É a mais pura verdade. E uma fecha dentro do prazo de até dois anos. Então, a cada dez empresas que abrem dentro do Brasil, nosso país, somente duas normalmente duram... O tempo que tem que durar, tá? O tempo que é necessário para uma pessoa, de fato, ter uma vida empreendedora. E isso está muito errado, tá? Só que isso é uma base que acontece lá no Saber do Custo. Quando você vai só pelo Sebrae, o Sebrae te fala... Você tem que ter um plano de negócio lindo, maravilhoso, com todas as informações. Só que informações sem aplicação não resolvem. Então, você precisa disso aqui, porque o lucro, dinheiro, caixa, money, din, din, cash, é o que é o oxigênio do seu empreendimento, tá? É o oxigênio que faz o seu negócio funcionar. Então, você tem que saber exatamente o que é seu, o que não é seu, o que é da empresa, o que é do governo, o que é para comprar mais matéria-prima. Você tem que saber ao pé da letra. Isso de salto, saltitada e de cor, sei lá como é que você pode dizer isso aí. mas você tem que saber tudo sobre isso. Dentre isso que eu falei, o que você vai descobrir agora é que é muito simples você fazer a montagem do seu curso. Simples demais. Já, já nós vamos vir aqui para o nosso quadro, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui na tela e já, já a gente vai para o quadro onde nós vamos participar. Eu vou discriminar pedacinho por pedacinho para você para que você faça aí na sua casa também. Só que vai ser aqui no quadro de forma simples. É para que você entenda como montar o seu custo. Por quê? Amanhã, vocês já vão receber. Amanhã tem novidade. O Hotmart já liberou nossa plataforma. A partir de amanhã, galera, vocês já estão entrando na nossa plataforma do Hotmart para estudar dentro do Hotmart. Você vai receber seu login, a sua senha. Você vai fazer o cadastro bonitinho ali. Quando você quiser, você vai lá e clica. As aulas vão estar todas organizadinhas ali para você estudar na hora que você quiser, puder e precisar. Tá bom? Então, olha só. Nós vamos trabalhar com um checklist para a montagem do seu custo. E esse checklist vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter que discriminar pedacinho por pedacinho do que você precisa para fazer o seu produto. Bom, não é para a montagem do negócio? Ainda não. Nós primeiros vamos fazer pedacinho por pedacinho da montagem do produto e depois nós vamos acrescentar os outros pedacinhos que nós gastamos para construir o negócio. E depois disso, nós vamos saber quanto nós queremos ganhar depois de tanto trabalho que nós tivemos. Hoje é décima aula. Então, assim, galera, já deu trabalho para caramba para vocês chegarem até aqui. Tá bom? Então, é isso. E o que acontece? Minha conexão está funcionando aí? Está tudo certinho? Está dando para ouvir? Pessoal, vamos lá. Eu esqueci de fazer isso. Estava com saudade aí. Não prestei atenção. Está todo mundo me ouvindo? Me dá um 10 aqui, por favor. Para eu saber se está todo mundo conseguindo me ouvir direitinho. Isso é extremamente importante para mim. Porque às vezes eu estou há não sei quantos minutos aqui falando sozinho. Não, tem 15 minutos que eu estou aqui falando sozinho. Jesus. Meu suporte diz que está tudo certo, tudo indito, tudo funcionando. 10, 10, 10. Vamos, vamos, vamos. Opa! Tiagão de Teixeira chegou aqui agora. Tiago já me deu um 10. Obrigado. Rosa, cadê meu 10? Keila, obrigado, Keila, pelo 10. Keila já perguntou. Rafa, lá vai ter checklist de custo na plataforma? Sim, vai ter checklist. checklist, não, de custo não. Você vai ter uma planilha para que você faça a montagem do seu custo e o seu lucro e você vai ter uma planilha onde você vai colocar todas as informações que a gente vai descobrir aqui hoje e na aulinha de amanhã ainda e vai colocar lá e a própria planilha vai te dar o preço certinho de quanto você está ganhando, quantas batatas você precisa vender, qual que é o seu lucro e tudo mais. Tudo perfeito ali, tudo pronto, certinho para você. Rodrigão chegou. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Tiago Teixeira. Muito bom, tá? Galera, estou muito feliz hoje também que os kits transformers que nós fizemos aqui na nossa última aula, nós apresentamos os kits transformers, a galera veio aqui no suporte e fez o pedido e hoje entregamos todo mundo, todo mundo, hoje, literalmente, hoje, no dia 4, hoje, receberam os seus kits transformers em casa, está todo mundo muito feliz, gravando vídeo, tirando foto e está uma maravilha e a gente aqui também está muito feliz porque, poxa, é todo carinho, tanto carinho que a gente dedica a isso, tá? E isso é muito legal. Então, assim, quero dar o parabéns, não sei se o pessoal que fez o pedido está aqui ainda, Keila, o da Keila, o kit transformers da Keila vai para a linha de produção amanhã já, tá? A segunda parte, a primeira parte já está quase pronta, mas a segunda parte da Keila já vai para a linha de produção e a Keila diz que está muito feliz também. Fala aí, Keila, o que você está sentindo sobre isso, tá? Isso é muito bom, você ver o seu projeto ali chegando, você poder encostar naquilo, imaginar como é que vai ser na rua, se preparar para ir para enfrentar a rua ali. Nossa, gente, isso é muito legal, tá? Eu me lembro do primeiro carrinho que eu tive, não foi nem carrinho, foi barraquinha, a primeira barraquinha que eu tive na minha vida e foi maravilhoso, porque eu sempre tive loja e que a primeira vez que eu montei uma barraquinha que eu fui para a rua que eu vi aquela fila gigante que parecia a fila do SUS, meu Deus do céu, foi um escândalo, foi sucesso total e eu me apaixonei pelo street food, comida de rua, eu me apaixonei ali naquele primeiro momento e foi aí que eu quis montar uma coisa que realmente fizesse sentido, tá? Então, é isso aí. E Thiago tá fofocando aqui que acabou de agendar mais uma festa, pelo que eu tô vendo, Thiagão tá trabalhando pra caramba, dinheiro entrando de tudo quanto é lado e eu fico muito feliz. Galera, uma salva de palmas aqui pro Thiago, tá? Porque ele merece, não merece? Thiagão não merece? Thiago, parabéns, cara. Parabéns pra você, tá? Eu sou orgulhoso do seu trabalho, orgulhoso de tudo que você tá fazendo. Parabéns, muito parabéns, tá? Não para, segue mais, tem muita coisa pra fazer, você tem seu projeto aqui pra gente colocar isso pra funcionar mais rápido do que você tá vendo, isso é só pontinha do Icebag, você não sentiu nem o frio ainda, cara, porque tem muita coisa pela frente. Gente, tem muito, tem muito dinheiro pela frente, tá? Muito dinheiro pra vocês coletarem, vocês já estão deixando de ganhar dinheiro até se não está preparado logo, tá? Então é isso, parabéns, tá? Que ele tá falando que por enquanto não consigo mensurar a felicidade, mas a ansiedade está a nível hard, nossa, que massa! Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito gostoso, tá? E daqui a pouco, muito breve, mais breve do que você imagina aquilo, você tá igual o Tiagão aí, pegando festa, evento pra tudo quanto é lado, produção e atacado, o negócio começa a pegar fogo e mais rápido do que isso, você começa a observar que o que eu tô falando aqui faz sentido, que você vai ser um, em vez de ter sua carteira assinada, você vai ser uma pessoa que vai assinar várias carteiras de trabalho, você daqui a pouco tá gerando oportunidades pra outras pessoas, igual eu tô fazendo aqui com vocês, você tá gerando várias oportunidades, assinando carteiras, ajudando famílias a serem sustentadas com o seu trabalho, com a sua ideia, com o seu projeto, e aí você vai entender o valor que tem que você tá com a bunda colada aí nessa cadeira, nesse sofá, na sua cama, não importa onde, mais o tempo que você tá passando aqui pra poder aprender o que você tá aprendendo, tá? Aí você vai entender o valor de cada uma dessas palavras, de cada uma dessas vezes que eu falo o seu nome aqui, de cada uma dessas vezes que você se dedica uma, duas, quantas horas foram necessárias pra estarem aqui, tá bom? Então, sou orgulhoso, não só de Tiago, tá galera, de todos vocês, de todos vocês que estão aqui, eu estou muito orgulhoso de você, e Tiago tá fofocando mais uma vez aqui, que já tem uma pessoa trabalhando, já tem funcionário, Tiago nem começou a já estar com funcionário, tá pra frente, hein, Tiagão? Muito bom, cara, assim, vou te falar duas coisas, primeiro, parabéns, e segundo, você não tá fazendo nada além da sua obrigação, tá? Então, você continue fazendo isso, porque essa é a sua obrigação, gerar empregos dentro desse país de crise, tá bom? E você tá ajudando mais uma família, você, a sua família hoje já alimenta mais uma família, tá bom? Parabéns, muito parabéns, cara, não desista, faça o seu projeto, se garrisca de tudo que você tá aprendendo aqui, e vamos nos dedicar a aprender muito mais, tá? Então, todo mundo digitando parabéns pro Tiago aqui, é, pra motivar ele pegar mais, e galera, eu quero saber aqui também outra coisa, a data, mais uma vez aqui nessa aula, a data de inauguração de vocês, que dia que inaugura? Eu sei que a Keila inaugura agora, é dia 7, dia 7 é o que? Sábado? É sábado? Diz pra mim, Keila, que dia que é dia 7? Então, já manda aqui pra gente poder, é, pressionar essa galera que tá, colocando a data de inauguração lá pra frente, é pra inaugurar logo, tá? O projeto é pra inaugurar em 48 horas, né, em dois meses não, então faça esse negócio acontecer. Fiquei sabendo de uma coisa muito legal também através do, é sexta-feira, é, da Keila. Tiagão me falou uma coisa que Rodrigo Cabral e Tiago são vizinhos aí, galera, moram quase que na mesma rua, e se conheceram aqui no curso e estão fazendo um bem embolado aí na parceria e tá dando muito certo. Cara, gente, vão pra cima mesmo, então assim, poxa, eu tô, o que eu falo dessa cama aqui, gente? O que eu falo de vocês, né? Simplesmente, é, cara, vocês são o máximo, tá? E Tiago tá falando, Rafael, eu vou levar o Rodrigo comigo, maravilha, gente. Dois empresários, cabeças de alto nível, pessoas de alto nível, trabalhando tudo junto ali, lado a lado, lado a lado, ombro a ombro ali, os dois, se um tropeçar, o outro segura, se o outro cair, levanta, quando um cansar, o outro carrega, quando o outro descansa, o outro carrega, e assim vai. Quer ir rápido, muito rápido, do sucesso ao fracasso? Vai sozinho, tá bom? Vai sozinho, vai lá, senta o pé, quer ir muito rápido, vai sozinho. Agora, quer ir longe, quer ir longe, então vá acompanhado, vá acompanhado. Vocês estão acompanhados aqui comigo, tá? Não tá mais fácil, depois que vocês chegaram aqui, tudo tá ficando mais fácil, mesmo tendo muita informação, muita adrenalina, muita coisa pra fazer, não tá mais fácil. Não tá mais fácil. Fala pra mim de fato, de verdade, no fundo do coração de vocês, não está mais fácil juntos aqui? Tá? Essa informação, na hora que vem aquela luz, que você sai, será? Será nada? Vai e faz. Para de conversa, vai lá e faz. Não tá mais fácil. Isso aí junto, tá? Essa é a distância, pra você chegar mais longe, você ir mais longe, não é daqui ali, não. Não é uma barraquinhazinha que você tá montando mais não, não é uma batatariazinha. Esse diminutivo no final das suas palavras, acabou. Acabou, daqui pra frente é crescimento. O negócio tá crescendo. Olha o Tiago aí, todo dia o Tiago chega com uma conversa, uma fofoca aqui, ó, peguei mais uma festa, vou vender, entregar mil batatas agora de manhã. Eu tô, cara, toda hora o cara tá, pilhou, entendeu o programa e tá fazendo acontecer. Faça isso, repete. Tá aqui uma prova que o negócio funciona, tá bom? E é importante você testar logo, por quê? Eu não sei se você lembra, mas eu faço questão de relembrar cada um de vocês. Eu tive, quando eu coloquei aquele preço de investimento pra vocês estarem aqui, eu sugeri uma proposta que fosse o seguinte, e não era uma proposta condicional, era uma proposta incondicional, que eu faria esse treinamento com vocês, desde que vocês gravassem um vídeo pra mim, me dizendo qual era o verdadeiro resultado que o meu treinamento poderia trazer, pra que eu pudesse entender se isso funciona pra vida de outras pessoas. Se funcionar pra vocês, vai funcionar pra mais pessoas, tá bom? Tiago já tá me provando que funciona. Tiago já tá me provando, Keila tá me provando, Rodrigo tá me provando, Ananias, Jesuane, Rose, todos vocês estão me provando que isso que estão aprendendo aqui funciona, tá? Então, é isso que nós vamos replicar. A partir daqui, vocês vão ajudar outras pessoas. E quando a gente fez esse acordo incondicional, vocês vão gravar um vídeo me dizendo como é isso. E depois eu vou mostrar esse vídeo pra um monte de gente. Falar, ó galera, isso aqui funciona, olha a vida dele aqui. Então você tá sofrendo aí, não precisa sofrer tanto. Tem formas de você fazer, é até mais barato, é simples. Você só precisa de ajuda, parar de querer fazer as coisas tudo sozinho, igual um doido aí, desesperado, tentando reinventar a roda sem necessidade, tá? Porque quando a gente quer ir longe, a gente precisa ir acompanhado. E vocês estão aqui, eu vou levar vocês mais longe, vocês automaticamente já me levam mais longe também, tá bom? E chega de conversa, é porque é hora da gente falar de aula, tá bom? Deixa eu só ler os comentários aqui. Rose tá falando que a Ananias acabou de te ligar, querendo o quê? Pedindo, pedindo batata no delivery, é, Rose? E vamos lá, vamos lá, Keyla tá dizendo amém, muito amém, Keyla. Vamos lá, já tem uma pessoa trabalhando, feriadão, junto comigo, Rodrigo Cabral, olha que massa, aquele tá puxando também, massa, Rafael, vou levar o Rodrigo, Meninos da Baixada, olha só, que massa, pô, isso dá um nome, cara, isso dá um nome de equipe, ó, Meninos da Baixada, você pode fazer uma equipe, coloca um alô aqui, Meninos da Baixada, aí coloca dois carinhas lá, um chapéuzinho de capitão, sei lá, e faz um negócio bonito aí. É, o que ele tá falando? Meninos, o céu é o limite, seremos testemunhas do sucesso de cada um de nós, nossa semente está germinando, caraca, faz um print pra mim, que eu vou postar isso lá na minha página, pra todo mundo ler, que vocês são muito fodas, velho, vocês são muito bons, muito, muito bons, gostei, ok, você é poetisa, a gente fala quando é mulher, é poetisa, meu Deus, é poeta, sei lá, poeta é homem, é poetisa, sei lá, mas cara, ficou lindo isso aqui, vou colocar no meu status também, Rodrigo vai vir aqui na minha casa, fazer espiral, muito bom, pois com certeza, soltei a âncora da minha vida, depois desse curso, nossa, olha gente, eu vou, gente, eu vou postar isso pra todo mundo ver, vou fazer um vídeo, com as mensagens de vocês, vou fazer um vídeo, vou pegar a mensagem daquele aqui, meninos, o céu é o limite, seremos testemunhas do nosso sucesso, de cada um, testemunhas do sucesso de cada um de nós, nossa semente está germinando, o projeto Batataria Semente está germinando, Jesus, toda honra e glória pra ele, mas eu fico muito feliz de estar fazendo, parte do projeto de vocês, soltei a âncora da minha vida, depois desse curso, vou fazer outro vídeo, galera, olha o que eu recebi aqui, eu preciso compartilhar isso com vocês, tá, mas se a gente ficar aqui lambendo vocês, eu vou ficar a noite inteira, o dia inteiro, né, e está na hora de fazer a aula, porque lá em casa, daqui a pouco, minha princesa, meu príncipe, meus meninos, estão todos comigo, para a gente comer cachorro quente, e com batatas fritas, daqui a pouco, tá, e eu preciso adiantar nessa aula, até porque, como eu falei, essa aula precisa ser curta, porque o conteúdo, ele precisa ter simplesmente, o que eu vou ensinar, ponto, acabou, não inventem nada disso, por enquanto, depois nós vamos para uma outra fase, de montagem de custos, e lucros, para que vocês entendam, a segunda fase, do nível de negócio de vocês, tá, e aí, ah, mas aí você vai falar de outros cursos, eu vou falar de outros cursos, tá, primeiro nível, uma escada, você sobe degrau por degrau, tá, e a vida é desse jeito, tá bom, Tiago, né, que vai entrar no próximo, Tiagão, vai entrar para o curso de batata espiral, já esses dias aí, a gente já está negociando isso aí, conversando a respeito, tá, então assim, é mudando, subindo os níveis, tem que ter nível, vai subindo o nível, e até chegar ao céu, é o limite, tá bom, então vamos lá, pessoal, aula número 10, hoje nós vamos falar sobre, custo de produto, ou é custo de produção, custo de produção e lucros, tá, então vamos entender agora, o que que acontece, dentro de um negócio, para a montagem de custos e lucros, o que que acontece, eu vou falar para vocês aqui, é importante que vocês, anotem, escrevam, papel e caneta na mão aí, agora, para a gente poder falar sobre isso, por quê? Eu vou fazer um checklist, aqui para vocês, depois nós vamos aqui para o quadro, e no quadro nós vamos falar, discriminar pedacinho para pedacinho, com a ajuda da minha calculadora, que me acompanha, eu acho que tem cinco, mas que eu tenho essa calculadora linda aqui, eu só trocava a bateria dela aqui, e tem que trocar quase de novo, não é princesa? Então vamos lá, pessoal, seguinte, custos que vocês vão precisar calcular, normalmente quando as pessoas falam de custo de produto, eles vão lá, pegam a batata, o óleo e o recheio, pronto, aí calcula isso, e está certo, está bom, o que que você precisa calcular do seu custo, batateiro? Ah, eu pego a batata, vejo quantos gramas deram, eu pego a quantidade de recheio, vejo quantos gramas deram, e eu vejo quanto de óleo eu gastei, aí eu somo tudo, divido, multiplico, e deu certo, aí eu coloco a minha margem, e eu sei quanto que eu ganhei, tudo errado, bom, está tudo errado aí, tudo errado, por quê? Porque eu fiz as contas erradas? Provavelmente sim, porque se você está faltando coisa para essa conta aí, vai dar tudo errado, a ordem dos fatores não altera o produto, a ordem que você está colocando, mas a falta de fatores vai alterar o produto, certo? Então, existem o contexto de custo, que nós precisamos colocar no nosso produto, e esse contexto do custo não é acrescentado, a maioria das pessoas acaba ignorando, embolando isso de qualquer jeito, ou deixando isso de lado, ou simplesmente não sabem que essas informações são obrigatórias para que o seu custo seja montado de forma correta, simples assim, simples desse jeito, e com muita facilidade de entendimento dessas informações. então vamos pensar, a partir de agora você vai ter o checklist, são mais de três informações que você precisa, então pega o papel e a caneta, quem fizer primeiro aí, depois já por gentileza, já faz o checklist, já posta aqui para a gente, e como vocês sabem, quem posta, eu sempre tenho uma gracinha para poder oferecer para vocês, e vamos lá. Montagem de custo, O que é que nós vamos precisar? Massa base, o que é que é a massa base? É a batata, já cozida e ralada, tá bom? Deixa eu colocar só uma coisa aqui, pessoal. Rapidinho, viu? Então vamos lá, galera. Obrigado por esperar. É, seguinte, o custo, quando eles fazem, eles colocam só três informações, massa base, o óleo que vai ser usado na fritura, e o recheio, acabou. Só que assim, o contexto que a gente precisa, ele vai um pouco mais além. E eu vou passar para vocês aqui agora. Anotem aí agora, no seu checklist, massa base, recheio, gordura que vai ser utilizada para fritar essa batata, certo? É, o que mais, o que mais? Gás, combustível, ou eletricidade, se for fogão elétrico, chapa para a base elétrica, as perdas de matéria-prima, ah, vou perder nada, estou usando a batata toda, tá nada, a casca você está jogando fora, e se você juntar todas as cascas e pesar, você vai ver que deu um peso de alguma coisa, e que você tem que pagar por isso, você não pagou, então você tem que entender esse custo. Gordura, transporte, logística, logístico, custo de logística que você tem. Quando você faz a montagem do prato, depois você precisa fazer o que? Lavar, não é? Não tem que precisar colocar produto de limpeza, produto de limpeza tem que ser colocado, seu cliente vai comer, ou vai ser colocado no delivery para entregar, não tem descartável, embalagem, não tem paninho que eles limpa, papelzinho para limpar a boca, não tem talhezinho, tem que ser colocado, isso é da linha de descartáveis, que você precisa colocar no seu custo de produção, e quando você ignora isso, aí você fala, nossa, não está dando meu dinheiro aqui, não está prestando, o negócio está trabalhando, mas não estou ganhando dinheiro, claro, você não sabe nem cobrar, isso tem que ser, então tem que colocar o custo de descartáveis, mão de obra de funcionários, tem que colocar, Rafa, no custo do produto, lógico, lógico, sim, com certeza sim, óbvio, tem, a mão de obra sua, o seu salário do final do mês, tem que colocar, mas não é o que sobrar que é meu, não, ainda não, ainda não, você sabe nem se vai sobrar, tá, a sua meta é em cima de todo mundo pago, o que passar disso é seu lucro, tá, água, quanto você gasta de água para limpar a loja, quanto você gasta de água para poder lavar as batatas, para cozinhar as batatas, você tem que saber quantos litros você está gastando, porque se chegar, você faz uma conta aí, tô lavando tudo, deixando tudo limpo, tudo perfeito para o meu cliente, aí você gasta 5 mil litros de água por dia, no final da conta você vai saber quanto que você está custando para você e para a humanidade também, tá bom? Tô cozinhando minhas batatas, o que eu estou utilizando ali, Rafael? É o assador de sabor, você tem que custear, se vem 500 gramas no pacote, quantas colheres você está usando? eu estou usando uma colher de 10 gramas, quanto custa 10 gramas? Né? 10 gramas. Tô xingando não, 10 gramas, gente. Quanto custa 10 gramas de assador de sabor? Quanto custa 10 gramas de sal? Tá? De recheio, não sei se eu já falei recheio, acho que eu já falei recheio, quanto o peso do recheio que você precisa? Fósforo, se está usando a gás, vai precisar de fósforo, não vai, então fósforo tem que ser colocado, porque tem gente, tem funcionário, fiquem atentos, tem funcionário que gasta fósforo, assim, absurdamente. Teve uma vez que eu peguei uma funcionária minha, ela pegava tipo uns 10 fósforos de uma vez, assim, acendia tudo, pra acender, o negócio precisava nem chegar perto, ela fazia aquele monte, queimava, chegava perto, jogava aquele monte, falia de fósforo. Não sei porquê, até hoje, nem sei porquê que eu tive que mandar ele embora também, mas tudo certo. Beleza, primeira checklist aí, custo de produto, tá? Mas você falou aí do recheio, como é que eu vou saber o custo do meu recheio, tá? Mesma coisa, faz o checklist de tudo que você vai precisar do recheio. Quantos dentes de alho, cebola, sal, óleo pra fazer esse recheio, quantos gastos de leite, de carne, de presunto, de queijo, quanto tempo você passou com isso no fogo, e aí você vai fazer essa mesma coisa pra cada recheio. Por que eu não vou falar de recheio especificamente aqui, cada receita? Porque cada receita tem uma quantidade diferente, um produto diferente, e aí você vai fazer a mesma coisa aqui. Ah, rapaz, mas vai dar muito trabalho, só lá no livro você colocou 20 receitinhas pra gente. E agora, como é que eu faço? Faz. Simplesmente faz, tá bom? Porque você vai observar no final das contas que vale muito a pena. Primeiro checklist tá pronto, custo de produto. Vamos pro próximo? Próximo checklist, coloca aí, ROI, R-O-I. Isso traduzido em inglês, ROI, não sei o que, não sei o que lá, que eu não lembro mais. Mas ROI, retorno sobre investimento, traduzido pro português. Checklist de equipamento, então você vai precisar saber quanto vão ser os equipamentos pra que você faça a montagem do seu negócio. Quanto que você vai precisar pra comprar rosteiras, o fogão, as espátulas, sei lá, a barraquinha, todo o seu kit de equipamentos. Isso vai ser o seu ROI, tá? Depois, o que é que você precisa depois do ROI? Margem de lucro. Qual é a margem de lucro que você quer ter para ter o seu negócio funcionando? Tá? Tá anotando, gente? Você tá anotando, você tá anotando aí, suporte? O importante é vocês anotarem isso daí aqui, depois vocês vão ficar assistindo essa aula de novo sem necessidade. Tá? Vamos lá. Notou? Eu tô dando tempo pra vocês anotarem. Próxima coisa, custos fixos. Próximo checklist. Já estamos no quarto, tá? Primeiro checklist, custos de produto. Segundo checklist, custo do ROI, né? Custo de equipamento. Terceiro checklist, margem de lucro. Quanto que eu quero ganhar sobre o meu produto? Quanto que eu preciso ganhar sobre o meu produto? Quanto que é a minha margem? Se eu vendo isso aqui, se isso aqui custa um real, eu vou vender a dois. Qual a minha margem de lucro? Ou quanto que eu preciso? Se eu vendo a dez reais e eu preciso ganhar cinco reais em cada um, eu sei que é cinquenta por cento que eu preciso ganhar. Tá? Então você vai ter que saber quanto que você quer, quanto que você precisa. E quanto você pode ganhar? Porque às vezes você faz uma montagem querendo ganhar trezentos por cento quando você só pode ganhar cinquenta por cento. Aí o seu público deixa, tá muito caro pra mim, não dá? Ou o cliente fala, nossa, é muito barato isso, que você pode aumentar a sua margem. Tá bom? O próximo, o checklist, que é o número quatro, que é o custo fixo. Quanto você vai gastar de aluguel? Tá? Quanto você vai gastar com telefone, com internet? o que mais? E é isso, funcionário. Só que todas essas informações que a gente vai colocar aqui já vai ser acrescentado no produto. Tá? E agora nós vamos saber o custo sobre cada produto. Custo final e o lucro que você pode ter com o seu negócio. Tá? Antes da gente ir pro quadro, agora eu já vou pular pro quadro aqui pra gente falar sobre cada um desses checklists que a gente vai precisar. Perguntas sobre checklists. Vamos lá. Rapidão. perguntas. Se puder mandar pelo áudio, por favor, pelo áudio, por áudio, dentro do grupo, manda dentro do grupo. Se não, mete o dedo, digita esse trem rapidinho pra que a gente possa responder aqui. Vou responder sobre o checklist de alguma informação que talvez eu deixe passar, alguma informação que você tem dúvida onde colocar, eu vou colocar. Depois que a gente for pra tela aqui, a gente vai adiantar por lá. Enquanto vocês já digitam, gravam o áudio aqui, o Rodrigão tá falando como diz os três mosquiteiros, um por todos e todos por um. Juntos vamos conseguir ir longe, pois estamos iniciando essa semente juntos e vamos crescer como árvore muito forte. É verdade, Rodrigo. Um tá plantando a semente, outro tá cavucando, outro tá adubando, outro tá regando, mas na hora de colher os frutos, colhe todo mundo junto ali também. Então isso é muito legal. De fato, um por todos e todos por um. A gente podia fazer um curso chamado um por todos e todos por um. Acho que eu vou fazer um grupo extra do grupo de elite, quem é a galera de elite, com o nome dos três mosquiteiros. Um por todos e todos por um. Faz sentido. O Rodrigão aí, vai ser o administrador do grupo. Pessoal, alguma dúvida? Vamos, gente, senão vocês atrasam aí o que que eu quero comer cachorro quente com os meninos. Tá já, né? Vamos lá. Chegou alguma dúvida aí? Olha o suporte aí pra mim. Não, tá. Então não tô com dúvida, não. Vamos pra nossa tela? Tá? Vamos pra nossa tela. Pessoal, o que que vai acontecer aqui agora? Eu vou mudar de tela. Eu vou pra outra tela. Então se as perguntas não chegarem agora, eu vou poder pular daqui e eu não vou responder sobre essas perguntas. Vou passar o conteúdo que a gente precisa fazer ali. Tá? E eu vou explicar pra vocês como calcular cada um tipo de produto que tiver no seu checklist. Cada uma dessas informações que eu passei pra vocês agora, eu vou explicar pra vocês como fazer o desenvolvimento desse curso. Rodrigo Cabral falou mão de obra, como calcular esse valor? Vou falar agora, Rodrigão. Eu quero saber assim no checklist, o que que vocês têm dúvida de checklist aqui, Rafa? Eu preciso colocar, sei lá, o remédio da minha avó, eu preciso colocar a escola do meu filho, eu preciso, sei lá o quê. Se ficou assim, eu tô acrescentando aqui tal coisa. Não, só, inicialmente, só são essas informações aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui, especificamente. Ficou alguma dúvida, suporte? não? Você tá anotando, o suporte não tá anotando, mas tá aqui fofocando. Vamos lá. Manda, a Rose é maravilhosa, né? A Rose falou, mandou o áudio. Maravilha. Pessoal, vou liberar o áudio aqui pra todos vocês escutarem. Vamos lá ouvir o que a Rose tá falando. Tá, beleza, Rose. Obrigado pelo áudio, princesa. Eu vou falar pra vocês como fazer esse cálculo agora, tá bom? Então, como esse checklist é o inicial, o que eu vou falar aqui vai servir pra vocês depois. Ah, Rafa, lembrei de mais uma coisa que eu preciso acrescentar no meu produto. Como é que eu faço? Divide tudo certo e igual eu vou te ensinar nesse próximo item e coloca na sua base de custo, monta o seu lucro em cima e tá tudo certo, beleza? Então, vamos lá, vamos pra próxima tela. Eu vou sair daqui um pouquinho, vou ficar fora da tela e a gente já volta no outro lado. Pode liberar lá pra mim, por favor. E a gente já vai pro nosso outro lado, pra nossa outra câmera que já está aguardando ali vocês, tá? Vamos lá. Tá, Opa! Cadê? Opa! Apareci na tela. Obrigado. Tá me vendo? Oi, pessoal. Tudo certo aí? Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Tá me vendo? O microfone? Tá. Então, beleza. Vamos lá. Tá ouvindo? Pessoal, então aqui, a gente vai pra uma outra tela que eu vou apresentar. Nós vamos trabalhar com o quadro. Então, assim, primeiro check list que a gente falou, se conhece o sonho do check. As canetas, provavelmente, não há, porque o sonho todo certinho. e... Tá, pé! Não, não, fazer um custo 1. Eu tenho tantas canetas que aí, quando mistura, eu não sei mais que isso é a conclusão. Custo 1, pessoal. Então, aqui a gente vai fazer sobre o custo do produto. Do produto. depois nós vamos ter o custo 2, que é onde nós vamos falar sobre os equipamentos. E depois nós vamos ter o custo 3, que é o nosso custo fixo. E aqui no final, nós vamos ter margem de lucro. desde qual vai ser a nossa margem de lucro especificamente. Tá? Pessoal, tá dando pra vocês entender? Tá dando aqui na tela? Tá? Muito bom. Seguinte, Rafael, você me falou de todas as list... Falei pra vocês agora de todas as listagens específicas. Como nós vamos montar uma batata suíça? Então, você tem que pensar o seguinte, imagina aqui comigo, quando você vai fazer a montagem de um custo, a primeira coisa que você tem que fazer é o processo de imaginação, tá? Você vai contar uma história pra você mesmo de como você vai preparar o seu prato. Então, a primeira base é a seguinte, eu vou sair de casa e a minha loja é daqui a 5 quilômetros. Eu preciso pegar uma lotação, uma van, um Uber, um táxi, ou eu vou de carro, ou eu vou pegar um ônibus e isso tem custo pra mim. Quanto que custa a passagem? Quanto que eu gasta gasolina daqui pro trabalho? Não é pra passar na casa cheia da volta do amigo, visitar o colega e depois ir pro trabalho, não. Quanto que você gasta pra fazer a sua bota de casa até o trabalho, pra ir e voltar, tá? Então, você vai, acrescenta lá. O seu custo, isso vai vir pra custo fixo, né? Então, custo fixo você vai fazer o quê? De transporte. Transporte, tá? Então, você vai ter que saber quanto que você gasta na primeira base. Isso tá no custo fixo, porque você vai precisar saber quanto que você gasta por mês só pra ir pro seu trabalho e voltar, as coisas que todo mês você tem que ter ali pra que você pague por direitinho. Chamando o seu trabalho, o que você vai fazer? Você vai limpar loja e tudo mais, você vai vir passar colchão, vai jogar colchão, vai lá, vai se pegar. Então, no seu custo de ROI, aqui é ROI, né? Você tem que acrescentar tudo o que você vai precisar. Vassoura, fogo e todos os seus equipamentos. Quem vai precisar? posteira, fogão, panela de pressão, quando é pra cozinhar, a borracha da panela de pressão que você não vier junto, escorredor pra batata, o ralador, as rodoções de tênis e tudo mais. Então, você vai colocar todas as informações do seu kit, tudo o que você vai precisar para montar o seu negócio. Ah, eu vou ter que fazer uma placa, então você vai colocar lá o quanto você vai gastar com placa, eu tenho que fazer cardápio, o quanto você vai gastar com o seu cardápio. ou seja, tudo o que você vai fazer, você vai gastar com gráfica. Então, o que você vai gastar com gráfica, você vai colocar ali. Eu vou precisar, eu decidi colocar cadeirinho, o pessoal sentar, então você vai colocar cadeiras, mesas e assim sucessivamente. Tudo isso você vai ter que colocar. Bom, essa é a primeira informação. Então, você vai colocar aqui pontinho, pontinho, pontinho de tudo que você quiser. Entendeu? Porque nós vamos ter o valor total sobre isso. Agora, a base mais importante que a gente tem aqui, que é o checklist 1, que é o produto. Produto, produto. Eu não estou falando nada para vocês de mais para frente, tá? É porque eu quero que você entenda qual é o princípio de tudo isso. O princípio de você imaginar, compreender como o seu negócio está dando para ler aí na tela. Tomara que esteja dando. Então, vai prestar atenção muito bem. Você deixa eu olhar para a minha tela aqui. Baixa a cabeça e vai metendo o dedo e escrevendo. Então, olha só. A informação que você tem aqui é ela vai em uma sequência. Esse aqui você montou o seu negócio. Você já viu sua loja como é que ela é? Você imaginou plaquinha funcionando, o uniforme que você vai fazer. Pronto. Viu isso? Está tudo ali? Agora você vai entrar na cozinha. Agora você vai entrar na cozinha. E é ali que você começa o pensamento. Imaginar como funciona o seu negócio lá dentro. que é o preparo de pratos. Aí você decide que você vai começar aqui nesse curso especificamente a gente vai produzir uma batata suíça. É um pedundinho e você imagina o seu prato como é esse prato. Então, aqui você tem que saber. Você vai pegar o seu prato, vai pegar a frigideira, vai pegar uma batata, frigideira, vai pegar a panela, colocar as batatas para cozinhar. Certo? Então, se eu vou colocar a batata para cozinhar, eu vou comprar batata. Você vai colocar as batatas. Eu vou colocar BTT. BTT é a abreviação de batata. Tá bom? Então, você pegou a sua batata ali. Colocou. Essa batata, depois que eu cozinhar essa batata, eu vou ralar e vou colocar na frigideira. Certo? Eu tenho uma gramatura. Então, quantas gramas de batata eu gasto por prato? Por prato. Então, batata ralada, eu vou precisar de 400 gramas, por exemplo. Para uma batata montada, já raladinha. O que eu preciso além da batata? Gordura. Então, você vai acrescentar gordura na sua lista. E é exatamente como eu falei, todas essas informações. Então, eu vou colocar as informações principais aqui para a gente poder fazer a quantidade correta. Gordura, quantas colheres eu uso ou quantos ml de gordura eu utilizo para tentar uma batata? No meu caso, eu utilizo 50 ml. Tá? 50 ml. que eu preciso. E aqui eu vou colocando tudo. Recheio, quantos gramas de recheio? Recheio, eu vou utilizar, não sei, cada prato com uma quantidade diferente. Então, eu vou colocar ali a quantidade, 200 gramas para uma batata de, esse não, aumenta a metade da quantidade de massa. 500 gramas. O que mais que a gente tem aqui? Mão de obra. Mão de obra. Mão de obra. Eu vou ter uma pessoa trabalhando. E assim sucessivamente. Você coloca todas as listadas. Rafael, como é que eu vou fazer esse curso aqui? O que que acontece, pessoal? Não, onde você vai montar o curso para saber quanto você gasta a sua batata é o seguinte. Você vai pegar a sua batata um quilo de batata hoje, vamos colocar o preço do Brasil. Eu, nem no Brasil, vamos supor que o seu um quilo de batata hoje está custando um real. Um real. Um real dividido por 400 gramas. Quer dizer, peraí, um real dividido por mil que quer dizer um quilo, um real, beleza? Você gastou um real no quilo. dividido por mil, quanto vai dar? Vezes, eu tenho um real dividido por mil gramas, que é um rio. Mil gramas vezes 400 gramas, quanto vai dar? Beleza, estou até me enolando aqui, para fazer um trabalho de um grande, bem? Bom, beleza. você vai fazer? essa divisão aqui, vamos somar aqui, um real dividido por mil, está saindo para você a 0,001 centavos. Vamos colocar que está saindo 1 centavos para você a grama, 0,001 centavos, Então, 0,001, está aparecendo. então vai sair, vamos dar um igual aqui, 0,001, vezes, quanto, que é um quilo, quantos gramas a gente tem de batata? 400, então, vezes 400 gramas, então, eu vou dar um vezes 400, e vai estar saindo o que? A 0,40 centavos. Então, eu sei que o custo de uma massa que eu tenho em cima de um quilo de batata saindo para mim a 1 real, o meu custo para cada uma batata é de 40 centavos. 40 centavos. Quanto é o mais de moldura? Vamos supor que o óleo, o óleo de soja que você está trabalhando com azeite, vamos supor que ele custa 5 reais, então, 5 reais dividido por mil, que é mil ml, certo? Vai dar 0,005, vezes quantos ml que eu gasto aqui? 50, vezes 50 ml que eu gastei. Então, saiba quanto? 0,25 centavos. Simples desse jeito. Recheio. Você vai pegar todos os ingredientes que você precisa para aquela receita e somar tudo. Fazendo a mesma coisa aqui e você vai saber qual o custo final do recheio. Vamos supor que você gastou 2 reais aqui de recheio por final. Mesma contagem. Você vai somar todos os produtos e ver quanto que ele vai dar. Divide. Divide pela quantidade que ele deu do recheio. Vamos lá. Vamos facilitar isso. Você gastou ali sei lá, 30 reais para fazer de recheio com matéria e com recheio. E esses recheios feitos, todas as receitas por tudo, todos aqueles produtos deram tipo 3 quilos. 3 quilos você vai fazer o que? 30 reais dividido por 3 quilos de recheio. 3 mil. Tá? vai cagar, Rose. Pois dá para falar que ela está muito ruim, mas estou brincando. Mas ela realmente ela vem usando uma sacada. Eu estou escrevendo aqui um guisto por cuidar desse quadro aqui escrevendo gravando uma aula para vocês. mas vai para o que eu estou falando, funciona, tá? Então, olha só. 30 reais deram 3 quilos de recheio. Então, 30 reais dividido por 3 mil. dá igual a 1 centavo. 1 centavo. De cada batata. Ah, 200 gramas. Então, é 1 centavo vezes 200 gramas. Vai dar tanto de recheio. Viu? Se o seu custo de matéria que eu estou dando 20 reais, você vai estar gastando 2 reais o recheio. Simples desse jeito, pessoal. Então, o que você vai fazer? Exatamente o que eu acabei de ensinar para vocês. cada um dos seus produtos. Batata, o recheio, a matéria prima de perda. Vamos lá. Como é que a matéria é prima de perda? Você pegou a batata. 1 quilo de batata. E 1 quilo de batata você decidiu descascar antes do cozimento. Você gosta de batata que você encasca no cozimento. Depois de você descascar, ficou lá 700 gramas. Por exemplo, tá, gente? Você vai botar uma boca aqui. 700 gramas. Então, se você pagou aqui por 1 quilo de batata 1 real, esse 1 real já não é mais que 1 quilo. É por 700 gramas. Sua batata já aumenta o preço. Aqui, algo mais. Logicamente, o custo de batata o custo final está aqui. Não mais aqui. Por que, Rafael? Se eu paguei o mesmo no real? Porque é esse produto aqui que você vai somar na montagem do custo. Aqui, você já tem que colocar o custo de perda. Então, você sabe que 700 gramas foi o quanto de perda que você jogou fora. Para você tentar reduzir, isso também. Isso aqui é só para você fazer a montagem. para você saber onde no final do mês tem mais dinheiro sendo jogado fora. Se você observar que no final do mês você tem 2 mil reais só de matéria que você jogou no lixo, está na hora de você ficar atento ali e corrigir esse problema imediatamente. Então, se 1 quilo pode estar dando aqui, 1 quilo 1 centavo 0,001 vezes 300. Você sabe que 30 centavos aqui de 1 real você já foi de matéria firme. Então, matéria firme ou lixo? Vou colocar só lixo. 70 lixo 0,30 centavos você está jogando fora por cada batata. Por cada 1 batata. Você está jogando 0,30 centavos fora. Tá? Agora, vamos lá. Pergunta que o Rodrigo fez. Como é que eu calco a mão de obra do... A minha mão de obra e a mão de obra do meu funcionário? Como é que eu faço esse calco? Rodrigo, é muito simples. Primeira coisa para você fazer esse calco para saber quanto você está disposto a pagar essa pessoa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Vou pagar mil reais essa pessoa. Então, você vai pegar mil reais e de como é que eu vou somar para agregar esses valores. Você vai pegar mil reais e dividir por quantos dias trabalhados? Ah, eu vou trabalhar todo dia do mês. Eu vou trabalhar 22 dias. Vamos supor que você vai trabalhar 22 dias. tá? Vai trabalhar 22 dias. Então, mil reais dividido por 22. Mil dividido por 22 dias de trabalho. Então, você está pagando para o seu funcionário todo dia 45 reais e 45 centavos. Todo dia. Tem pergunta aí, resposta? 45 reais e 45 centavos que você paga por dia para o seu funcionário. Tá? Entendido isso? Vamos lá. Vamos pagar aqui de novo. Vamos começar de novo. A pagina já ficou pequena. Então, 45 reais e 45 centavos por dia dividido por quanto? Quantas horas por dia esse funcionário trabalha? Ah, a gente começa de 5 da tarde a gente vai até 10 da noite. Então, de 5 às 10 deram 5 horas de trabalho, certo? Então, divide 45 reais e 45 centavos dividido por 5 horas de trabalho diariamente. Quanto que vai dar? É igual 45, 45 dividido por 5 horas de trabalho. Tá? 9 reais. Então, o seu funcionário recebe 9 reais e 9 centavos por hora de trabalho. Por hora. A cada hora que o seu funcionário estiver assim fazendo nada ou fazendo o que tem que ser feito, ele está ganhando. Se ele fizer nada, ele ganha 9,09. 9,09. E se ele estiver fazendo alguma coisa, ele está ganhando meio em tanto. Beleza? Então, você paga por hora para o seu funcionário 9 reais e 9 centavos. Aí, como é que eu vou saber? Eu vou pegar e colocar 9 reais de semana e batata? Não! Não! Aí que vai entrar o seu custo sobre o checklist. Por quê? Quando você sabe que o cara trabalha e ganha 9 reais e 9 centavos por hora, o que você vai fazer aqui? 9 reais e 0,09. Por hora. Você tem que saber a capacidade dos seus equipamentos. Então, se o seu equipamento hoje, o seu kit fabrica uma batata, o Rodrigo fala que é 8 minutos por cada batata dele. Certo? Então, se o seu funcionário trabalha a cada 8 minutos e você vai fazer uma batata, o que você vai fazer? 5 horas. Ignora aqui, reserve esse específico valor aqui. Vai pegar. 5 horas de trabalho dividido por 8 minutos. 5 horas de trabalho é igual a quanto, gente? São 60 minutos cada ano. 6 é 5,30. Então, são 300 minutos. Ou seja, você tem que saber quantos minutos você trabalha por dia. E você trabalha 300 minutos. Esse funcionário, qual é a capacidade de produção desse funcionário? Isso. Então, assim, se por dia você trabalha 300 minutos, o seu equipamento funcionando, você tem que saber qual é a capacidade de produção. Porque você pode pegar um funcionário e colocar ele ali na frente dos equipamentos trabalhando 5 horas. Você tem que lembrar isso, não é qualquer coisa. Entendeu? Considerando desses 300 minutos, você vai tirar 15 minutos de descanso que às vezes é precisa, na troca de um produto de outro, você tem que fazer um talco correto. Você vai ter que saber a coisa dessa conta. Então, 300 minutos dividido por 8 minutos que você gasta para fazer a sua batata, você consegue produzir, então, o quê? você consegue fazer 37,5 batatas. Se você trabalha 5 horas por dia e a sua produção é de 8 minutos, 8 minutos, a cada 5 horas por dia você consegue produzir 37 batatas. Bom, qual é a sua dúvida? Nenhuma. Que ótimo. Então, a cada 5 horas de trabalho, você vai conseguir produzir 37 batatas. com certeza isso aqui, vou fechar 37 batatas. 37 unidades de batatas. Beleza? Agora, o que tem a ver 37 unidades de batatas com o valor que o funcionário recebe? Se ele tiver uma linha de produção, o que nós vamos fazer? 9,09 reais dividido pela quantidade que o seu equipamento e o seu funcionário conseguem produzir. Então, 9,09 recebe por hora dividido por 5 vai ser quanto? Se ele ganha 9... 5 não, tá? 9,09 por hora dividido por 37 batatas. Quanto vai dar? Quanto? Quanto? Não soma aí, não? Tá, então vamos lá. 9,09 dividido por 37 unidades. Então, você está pagando para cada vez que esse cara vai produzir no horário dele, 0,24 centavos. 0,24 centavos. Bom, essa é a conta. Certo? Mão de obra a gente vai calcular desse jeito. Simples assim. Então, a mão de obra tem que ser colocada no curso do produto simples. Você tem alguém ali que vai fazer esse trabalho. Tá? Então, terminou de fazer esse trabalho, o que o cara vai fazer? Ele vai ter que lavar a mão dele, na hora de terminar, ele vai se lavar todo. Se ele estiver utilizando aquele descartável na loja ou na fora, esse descartável tem que ser colocado. Quantas luvas descartáveis ele utiliza por noite? Quantas tocas esse cara está usando por noite? Beleza? Depois que ele se limpou ali, as frigideiras estão lá, as rosteiras estão todas sujas. O que vai ser utilizado? Material de limpeza. Então, quanto que você gasta no material de limpeza? Um detergente, por exemplo, você consegue lavar quantas vezes, quantas frigideiras, quantas rosteiras, quantas vezes você limpa o seu fogão, tudo isso deve ser acrescentado aqui. E a conta é simplesmente desse jeito. Faz a contagem total e faz a conta, divide isso pela quantidade unitária. Bom, simples assim, para todos esses aqui você vai fazer a mesma coisa. Rafael, beleza, aprendi como é que eu vou dividir o valor individual de cada um desses produtos. E agora, o que eu vou fazer? no final que você tiver a contagem de todos esses produtos especificamente, você vai somar todos eles. Vamos supor que você tem todos os valores aqui. Então, você vai somar 40 centavos mais 25, mais 2 reais, mais 2 setapos, mais 2 setapos, pega no calculador e coloca. Eu vou nem somar melhormente para perder tempo. Então, vamos supor que deu aqui 5 reais. Então, você sabe que o seu custo de produto é 5 reais. Quando você sabe disso, automaticamente, você sabe quanto que você pode ganhar. Você vai ter que entender uma coisa. O preço que as pessoas colocam sobre os nossos produtos é por comparação. Por exemplo, quando eu coloquei esse preço de 100 reais para vocês entrarem nessa turma da Batata de Suíça em 42 horas, eu assino nem base de comparação, nenhuma. Quantos cursos existem sobre a Batata da Suíça dentro do Brasil? Nenhum. Não tem nenhum. Então, não tinha nem como comparar. Se eu tivesse cobrado mil reais, você ia comparar com o quê? Não tem outro curso. Então, é uma base de comparação. Isso facilita com que você coloque o preço em cima do seu produto. Como eu queria fazer um valor simbólico só para eu colocar um projeto em ação, eu só queria colocar aquele projeto em ação para testar esse projeto antes de colocar o produto e comprar, eu fiz esse valor com vocês. Vocês entraram em uma oportunidade que vocês provavelmente não vão mais encontrar aqui. Essa oportunidade é de 100 reais. Então, aqui é onde eu vou colocar o meu custo, a minha margem de lucro. Então, o que acontece aqui? Eu sei que custou cinco reais e eu quero ganhar sobre o meu produto. Daqui para frente, tudo que eu vou trabalhar é uma margem de 50%. Eu vou colocar cinco reais mais 50%. Ou seja, você quer ganhar a metade, eu coloco 50%. Você quer ganhar o dobro, eu coloco 100%. Então, vamos supor que você quer ganhar só 50%. Então, vai ser cinco reais vezes 50%, vai te dar 7,50. Ele aumentou metade. Entendido o que eu vou fazer. O pessoal não suporte que está colhendo uma caixa de interrogação mentira ali, faz isso todo dia. O que é? Qual é a doida? Não? Então, tá bom. Então, beleza. Você sabe que você pode vender a sua batata a 7,50 reais. Por quê? Porque você sabe quanto ela custou para você. Aí, você sabe que pode rápido, mas se eu vender 7,50 na minha cidade é muito barato. É muito. Um produto como esse é muito barato. Não, eu quero vender mais caro. Comendo a sua margem. Eu quero vender a 10 reais. 10 reais está bom. Aí, o pessoal paga sem reclamar. Você vai lá, anula esse valor, anula essa margem e coloca uma margem maior e vende a 10 reais. Se você entende que o seu público, o seu cliente está disposto a pagar preço, você pode estipular o preço. Ah, mas o meu cliente vai comparar. Ele vai comparar com o quê? Ah, ele vai comparar com o... com... com o meu... um hambúrguer aqui na esquina. Quanto é um hambúrguer? Ah, 7. Cara, então beleza, está bom o preço também. Por quê? Porque você está colocando um produto diferenciado e ele vai fazer uma comparação de peso e de tamanho, talvez seja o mesmo, mas o seu ainda é um produto novo. Daqui a pouco, com o tempo depois do tempo, se isso for acertar alguma coisa, ele tiver que disputar entre o seu hambúrguer e a sua batata, você trabalha com o mesmo preço. Ou, melhor, faça coisas diferentes para que o seu valor a percepção do valor do seu produto seja aumentada. Tá bom? Então, eu vou voltar para trás do computador para eles manter as perguntas e já já a gente vem praticar o nosso pago novamente. Tá bom? Então, suporte o produto aqui pra gente por gentileza e eu quero que vocês me expliquem as dúvidas. Vocês vão mandar áudio, só que sejam específicos do que vocês vão perguntar. Para não fazer uma pergunta muito aberta, muito vaga, eu vou responder de forma vaga ou nem vou responder. Então, sejam específicos e bem detalhistas do que vocês precisam perguntar. Bora lá! Opa! Voltamos aqui, galera! Tá cheio de perguntas ele já, tá? Ah, não, que eles entendem de facinho, né? Uhul! Rodrigo perguntou aqui mão de obra, como calcular esse valor? Rodrigo, a questão de mão de obra sua ou se você vai trabalhar sozinho, por exemplo, tá? Você faz o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer para um funcionário aqui. O mesmo cálculo, quanto que você precisa, só que o nosso cálculo é um pouco diferente. Quanto eu preciso por mês? Ah, não dá, eu preciso de 4 mil reais por mês, senão eu não pago minhas contas e não sobe um dinheirinho para mim, para eu poder um lazer com a minha família. Para valer a pena eu montar um negócio, eu tenho que ganhar no mínimo 4 mil reais. Pronto. Você vai pegar 4 mil, dividir pela quantidade de dias que você trabalhou, depois a quantidade de dias, pela quantidade de horas que você vai trabalhar todo dia e quanto tempo você precisa para produzir cada produto. Aí você vai saber quanto você gasta para produzir cada um dos seus produtos. Pronto. Rodrigo está falando aqui que essa letra está brava. Então vamos lá, não tem... Galera, é minha letra, não dá para fazer muita coisa com isso por enquanto não. Mas na aula que vocês vão receber amanhã, vocês vão utilizar muita tela, eu vou estar fazendo na tela e vocês vão ter mais facilidade para essa leitura. O que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje é a mentalidade para a montagem do seu custo. Pronto. Então não se preocupe com isso não. Quando ele perguntou custo inicial de prefeitura e etc, documentação, entra no seu ROI, tá? No ROI. O ROI é tudo que você gasta para abrir a sua empresa. Você vai gastar com contador, você vai colocar, você vai gastar com taxas da prefeitura, você vai colocar, para ir tirar essa taxa você teve que gastar gasolina, isso vai ser colocado naquela taxa. Se a taxa foi 50, mas você gastou mais 50 de gasolina, virou 100 reais aquela taxa ali para você, isso tem que ser colocado para você saber quanto você precisa trabalhar, quais são as metas que você vai ter que estipular para trazer o seu, retornar com o investimento que você fez no negócio, tá bom? Keila perguntou, Rafa, seria o valor diário dividido pela produção dele? Sim, simples desse jeito, pela produção, não desse cara especificamente, pela produção de quem está na linha de produção. Se for ele, metade ele, metade você, da mesma forma, você vai fazer uma... Espera aí, acho que entendi a pergunta errada, entendi errado e ensinei errado, vamos lá. O valor diário dividido é sobre a sua capacidade de produção, ponto. Você consegue produzir quantas batatas por dia? Eu sei que o momento te dá liberdade de fazer uma produção de quantas unidades por dia. Pronto, feito isso, é esse o valor que você vai ter que dividir, mais nada, nada além disso, tá bom? Só isso aí. Por que você calculou pela hora e não pela diária? Você tá perguntando ou você tá afirmando, Keila? Por que você calculou pela hora e... Perguntando? Tá, então, por que você calculou pela hora e não pela diária? Porque, assim, os seus equipamentos não produzem por dia, eles produzem por minuto. Se você acha que, assim, você pagou 45 reais e 45 centavos pra você, por exemplo, você vai receber por dia. Seu salário já tá definido ali. 45 reais por dia, você vai ter que produzir o dia inteiro? Se você dividir pela diária, você tem que produzir 24 horas, você não vai produzir 24 horas. Então, esse valor tem que ser dividido pelo que você tem condições de produzir, só pela produção, tá? Então, pela hora, você não produz 24 horas, você vai produzir 5, 6, 7 horas ali diariamente. Rodrigo falou, em relação à gordura, quando formos usar duas gorduras, soma as duas e faz a divisão normal como você explicou, exatamente, Rodrigão, perfeito, simples desse jeito. Misturou ali as gorduras, soma, um real de uma, um real de outra, deu dois reais. Então, misture essa gordura, saiba quanto você tá gastando de cada um, misture por ml, tá? Então, por ml, eu sei que eu gasto 10 centavos cada ml, então, eu vou precisar de dois litros, 10 centavos vezes 2 mil ml. Pronto, aí você vai saber. Aí você vai pegar aquele valor, deu 20 reais, por exemplo. 20 reais, eu gasto 50 ml? Então tá, quanto que dá 50 ml de 20 reais? Beleza? Isso aí. Quem mandou áudio aqui? Rose, vamos lá. Rafa, me perdi aqui nas anotações. Dentro do meu tempinho, tempo mínimo, que é 15 minutos, cheguei a 20 batatas dentro de 5 horas. Só me perdi como divide o salário. Então, vamos fazer de novo o salário, galera? Topa? Topa, né? Então, beleza. É isso? Faz sentido aí, galera? É isso? Cadê, cadê? Tinha mais alguma outra pergunta por trás dessa? Ah, tá, não. Foca aqui na aula. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui sobre o preço para salário. Tá bom? Vamos fazer de salário. Vou ensinar talvez outra forma pra vocês aqui pra facilitar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos lá. O pessoal quer outra... Vamos lá. Vamos ver aqui. Bora, só porra. Bora, 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 bora. Deixa eu tirar da tela aqui, pessoal. Sai daqui a tela aqui. O controle está funcionando. Não, deixa eu limpar aqui. Pessoal, eu não vou fazer de unidade por unidade porque... Porque... Eu vou colocar um pouquinho de álcool para um ou outro para o alívio, para o espaço. Se eu fizer a unidade por unidade, eu já aprendi muito tempo. E é só repetir. Fez o primeiro, é só repetir. O restante, é toda a mesma coisa. É o seguinte, o funcionário vai receber... O funcionário vai receber... Gente, as canetas estão no verbo. Mil reais de salário. Beleza. O salário é mil reais do funcionário. Quantos dias ele vai trabalhar por mês? Rapaz, vai trabalhar 22 dias. Beleza? Todo dia, o seu negócio vai funcionar de que horas até que horas? Vai funcionar de 17 até as 22 horas. Então, deram quantas horas aí? Cinco horas de trabalho. Horas por dia. Então, cinco horas por dia. A minha capacidade de produção é de quanto? Ah, eu consigo produzir por dia ou esse funcionário ou eu vou produzir por dia porque o meu equipamento só me dá a produção de produzir isso. É, produção por hora. tá? Eu consigo produzir por hora vamos supor aí Rodrigo está fazendo oito minutos, né? Então, vamos lá. 60 dividido por oito. Então, deu sete batatas e meia. Então, vamos colocar oito aqui. Oito batatas vezes cinco horas trabalhadas 40 unidades. Então, quarenta unidades. Eu consigo fazer a produção na minha produção diária de quarenta unidades. Eu não consigo passar disso. Se eu precisar aumentar de quarenta para oitenta, eu tenho que aumentar a quantidade de equipamentos. Se eu aumentar a quantidade de equipamentos, eu vou precisar de mais funcionários. tá entendendo? Então, faz sentido isso aí? Se eu aumento a minha produção, ou eu vou lá e peço o kit de transformers, ou uma adaptação do kit de transformers, ou eu compro mais equipamentos e aumenta a minha escala de produção. Tá? A vantagem do kit de transformers é essa, você aumenta a sua produção aqui de forma significativa. Então, vamos lá. Mil reais dividido por 22, dá quanto? Mil reais dividido por 22 dias de trabalho, essa pessoa está ganhando por dia 45, 45 reais por dia. Por dia. Ah, para não ter funcionário, vai ser eu. Coloque o seu salário no mesmo dia, tá? Então, ele ganha 45 reais por dia. Consequentemente, ele está trabalhando 5 horas. 5 horas, cada hora tem 60 minutos, não é? Então, 60 minutos vezes 5 e é 60 minutos vezes 5, porque são 5 horas, 300 minutos. Então, por dia, 45, você vai dividir por 300 minutos. Então, 45 reais e 45 centavos dividido por 300, 300 minutos que são trabalhados diariamente, você paga 15 centavos. Dando por 15 centavos. por minuto. Por minuto. Aqui, o cara está ganhando por minuto. Cada minuto que passa, o seu funcionário ou você lá trabalhando, você está gastando 15 centavos. Você está gastando 15 centavos. Entendi, está claro, está respondido, está fazendo sentido que o salário não me dá uma informação riscosa. Então, eu sei que por minuto eu gasto com esse cara 15 centavos. Quanto tempo eu preciso para produzir uma batata? aqui eu estou fazendo tal de quantos minutos? 8 minutos, galera. Meu Deus! Vou matar vocês depois. Deixa eu anotar aqui. 8 minutos. Então, a cada 8 minutos. Então, se 15 centavos eu gasto por minuto, quanto eu gasto para fazer por 8 minutos? Então, 15 centavos vezes 8, que vai dar R$ 1,02. Então, para cada vez que esse funcionário estiver na frente do fogão ali produzindo uma batata, ele está gastando R$ 1,21. ou seja, para quem estiver na frente do fogão, está ganhando por minuto por cada batata feita R$ 1,21. Pronto. Acabou. É só isso. Mais nada. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Então, funcionário, R$ 0,15 por minuto. Então, por cada minuto que ele passa ali para fazer sua batata ou vai ser você ganha para cada batata você gasta para cada batata R$ 1,25. Bom, vai o que tem que ver para a gente fazer. Então, entendeu o que Rodrigo, Rose? Mandei para mim. Vamos lá. Em relação a dúvida, vamos pôr com as dúvidas e a dúvida. Não, já me enchei. Não. Então, aí, depois do salto final, todos os cantores têm uma quantidade de dúvidas. Beleza? Pode chegar aí, não. Tira o áudio lá? Tá, então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Entendido? Ficaram com alguma dúvida sobre quanto que paga o funcionário? Ou quanto vai ser o seu salário? Tá? Vamos lá. Em relação à gordura, quanto vamos usar as duas gorduras? Isso mesmo. Depois do cálculo final do custo de produção, eu adiciono a porcentagem de lucro da porcentagem de lucro que subtraí do ROI e do custo fixo? Não. Quer dizer que ficou claro? Então vamos lá. Deixa eu entender essa pergunta de novo. Depois do cálculo final do custo de produção. Tudo depois do cálculo final, você vai colocar a sua margem de lucro. Pronto. Esse é o produto do preço de venda. Certo? Ah, mas e o ROI, Rafa? Como é que eu vou colocar? Aí vem uma outra base. Primeiro você precisa saber quanto custa a sua batata. Para você saber quantas batatas você tem que vender para que você tenha de volta o retorno sobre o seu investimento. Se você sabe que você ganha, você gasta... Não, melhor. Você sabe que o seu lucro é de 5 reais. E você ganha 5 reais sobre cada batata. E você gastou mil reais com equipamentos, por exemplo. Você tem que vender quantas batatas para ter esses mil reais de volta? Tá? Se você vende 40 batatas por dia, quantos dias você vai precisar para vender, por exemplo, de 100 batatas? Quantos dias você precisa para vender 100 batatas? Ah, então, na próxima uma semana, se eu vender 100 batatas, eu consigo meu dia de volta. Entendeu? Vou explicar de novo. É... Tá. Eu vou fazer uma outra base ali do ROI. Tá? Pera aí. Pessoal. Pode dizer claríssimo, Rafa. Obrigado. Sim, ficou claro. Então, beleza. Jesuane perguntou. Talvez seria legal montar duas planilhas. Uma toda preenchida e outra para ser preenchida. O que acha? Já tem... Jesuane, já tem lá no... No curso que vocês vão receber amanhã, tem a planilha lá, tudo prontinho. Tá? Eu só quero que vocês saibam como pensar. Porque lá fica um pouco complexo as informações. É número, né? Ali você só está vendo o número. Ali é... Está vendo o número para tudo quanto é lado. Se você não souber como pensar nisso, vocês podem se embananar e matar meu suporte aqui tentando explicar para vocês novamente. Tá bom? Simples assim. Tem alguma coisa no zap lá? Ah, a Rose falou. Entendi, Rafa. Obrigado. Foi isso. Foi um prazer. Então, vamos lá. Vamos falar sobre ROI? Vamos lá, suporte. Falar sobre ROI? Pessoal, está fazendo a aula aqui? Quando você vai fazendo a aula, o que acontece? Se você precisar ver o que tem na tela e já que eu vou apagar, você dá um print na tela. Faz ele, vai lá e faz um print no seu celular, faz no seu computador. Funciona do mesmo jeito. Libera aí? Vai liberar aí. Dá uma olhadinha na tela. Teste. Acho que está no log aqui. Oi, teste. Muda de tela. Pronto. Ó, pegou a tela aí, faz um print na tela que você já vai saber como fazer essa contagem. Tá? Pronto. Vou sair dessa tela aqui e a gente já volta para lá. Vamos falar agora sobre ROI, galera. Retorno sobre o investimento. Então, a gente precisa saber em quanto tempo esse investimento vai voltar para o meu bolso. Quanto tempo eu preciso? Quantas batatas eu preciso vender? Lembra que nós fizemos uma... Nos primeiros dias do curso, nós desenvolvemos lá um projeto das três metas. Certo? Três metas. Agora, nós vamos saber se aquelas metas que vocês iniciaram... Falaram, eu quero vender 500 batatas por dia. É 300, 100. Tá? É saber qual daquelas metas você precisa bater todos os dias. Por quê? Como que eu começo a pensar sobre ROI? às vezes você está com esse dinheiro guardadinho no bolso aí. Tá? Diante de trabalho, a maioria de vocês que está com um monte de dinheiro lá no banco para investir no negócio. Outros vão pegar o dinheiro emprestado com um amigo, um parente, sei lá. Outros vão no banco e dividir essa prestação. Só que tem gente que pega... Quando pega esse dinheiro, por exemplo, eu vou pegar... Eu tive alunos e vou pegar o dinheiro emprestado com um angiota para comprar equipamento. Eu fiquei sabendo depois, senão eu não tinha nem deixado, não tinha nem vendido para ele. mas funcionou, dava para pagar e estão todos pagos. A primeira coisa é você saber quanto tempo você precisa para ter o retorno sobre esse investimento. Sobre esse investimento. Então, o que nós vamos fazer? Se você for fazer um crédito para comprar equipamento, por exemplo, você tem que saber quantas vezes você precisa dividir. Porque cada vez que você divide em mais parcelas, mais é maior a taxa de juros. você não está aqui para pagar em juros. Mesmo que dê dinheiro que pague o negócio rápido, mas não precisa pagar juros. Então, às vezes, você ia fazer lá e dividir 18 vezes para pagar, às vezes, você pode dividir isso em até 3 vezes para pagar juros. Juros em 2 vezes. Você não paga nada em 2 vezes de juros quando você compra aqui na loja de barra dele. Às vezes, com isso aqui em 2 meses você está com tudo pago. Não precisa nem chegar aqui. Mas tem gente que tem uma forma de explicar bem diferente e dá tudo certo. Mas, isso é só para que você fique mais tranquilo, mais seguro e entenda melhor como vai funcionar em entrada de dinheiro. Então, essas 3 metas é que você vai saber se vai funcionar. As 3 metas vão funcionar por quê? Porque agora você precisa calcular o seu ROI. Qual é o retorno do seu investimento? Então, tudo o que você precisou de kit, kit para montar o negócio, você precisa saber qual é o custo. Então, vamos supor o seguinte, que, vou colocar valores imaginários, tá? Imaginários. Para lá, não faz aquele preço que você fala, não é eu que vou gastar? Cara, nem sei. Vocês vão ter que definir esse conceito que vocês têm. Vamos pressupor que vocês vão gastar, sei lá, colocar 5 mil reais. 5 mil reais. Beleza? Vou investir 5 mil reais para montar o meu kit de equipamento. E agora? Se você investir 5 mil, quanto tempo você vai voltar? Agora aqui é a hora de você saber a capacidade de produção. Por isso é importante você comprar um kit que é adaptado a própria para aquilo, um kit correto, porque o kit correto é que vai te fazer esse dinheiro voltar para o seu bolso mais rápido, para você pagar as parcelas mais rápido. Às vezes, dividir em 10 vezes, você consegue lá adiantar o pagamento e ficar livre desses juros, porque você tem um kit que tem uma produção correta. Então, você vai pegar esse valor para fazer a previsão de retorno desse investimento. Como é que a gente faz essa previsão de retorno? Então, 5 reais gasto na montagem do kit, eu vou dividir em quanto tempo eu preciso pagar isso. Você vai estipular com uma data. Então, se você sabe que a sua batataria produz diariamente 40 Nossa, que óbvio para os pincéis. Anota na tabela que eu preciso de pincéis, vou jogar todos fora. Você produz 40 anotar, por favor. 40 unidades de batata por dia. 40 unidades vezes 22 dias de trabalhado. É igual a quanto? Então, 40 batatas vezes 22 dias que eu trabalhei, eu vou produzir 880 unidades. 880 batatas. Tá? Então, 880 batatas. Vamos supor que a sua margem de lucro, de lucro, de lucro, não estamos falando mais de custo, estamos falando de lucro. que o seu salário já foi colocado aqui, o seu salário, o salário do seu funcionário, já foi colocado na sua margem de lucro. E já está ali. Independente se você bater o seu aumento ou não, dentro do custo já está pagando o seu salário e o salário do seu funcionário. Tá? Então, 880 batatas. E eu sei que o meu lucro sobre cada batata é de 5 reais, tá? Porque eu coloquei 50%, por exemplo, de margem, quer dizer, 100% de margem, 880 batatas. 880 batatas vezes, ah, eu vou vender a minha batata a 15 reais, 10 reais. 880 vezes 10 reais. Eu sei que por mês eu tenho 10 reais, eu tenho por mês 8.800 reais. Certo? De venda, de faturamento total. Se a minha margem é 50%, o meu lucro é de 50%, o que eu faço aqui? Vezes, desculpa, 880 vezes 50%, eu sei que o meu lucro é de 4.400 reais. O meu lucro é 4.400 reais. Se o meu lucro por mês é de 4.400 reais e eu gastei 5.000 reais para montar o negócio, quanto tempo eu vou precisar? Vamos saber agora. 4.400 reais, 4.400 reais, dividido por quantos dias trabalhado? Quanto? Isso, 4.400 reais, dividido por 22. Então, o diário é de 200 reais. Por dia, eu ganho 200 reais todo dia, fora o meu salário, fora o salário do meu funcionário, isso aqui é seu lucro, seu lucro, todo é negócio, os custos do negócio, seu lucro, pelo amor de Deus, na outra aula, o pessoal não vai ter que tirar o meu salário e ainda não vale a pena. Não, seu extraterrestre, seu salário já está contabilizado aqui, por favor. Então, é o seguinte, 200 reais que eu ganho por mês. E aqui, quantos dias eu preciso para pagar o meu negócio? por isso, eu preciso indicar o investimento em um mês que vai trabalhar e dividir por 200 reais por dia. Vai dar quanto? Igual, vamos lá, 200 reais. Tá, faz print, faz print. Pronto, fez print. 5 mil reais dividido por 200 reais por dia vai aumentar 25. Então, divide eles para o calculador. 5 mil dividido por 200, eu preciso de 25 dias vendendo 40 batatas para eu ter o meu retorno sobre o investimento. Pronto, por isso que eu falei antes, você vai investir 5 mil reais, tem gente que fala 5 mil reais, meu Deus, que loucura, não, eu tô com a briga. E tem gente que fala cara, sério, é só isso. Mas, você tá com o seu salário, base de mil reais, por exemplo, 2 mil reais, pago, funcionário pago, e você está em 25 dias, você pode ter o todo dia que você investiu para montar um negócio, pode dar o seu bolso de volta. Aí, é hora que você sabe aqui, quanto você vai investir para o seu, quanto você pode dividir? Você vai pegar do emprestado? Não precisa de 90 dias para você pagar, vai depender do seu ponto, né? Eu tô considerando que a gente pode fazer aqui com o seu aumento, com o aumento, com o aumento. Então, você sabe que em até 60 dias, é só mais para pagar. Então, você não precisa que essa divisão seja gigante. Então, você sabe que nos próximos 25 dias, o retorno do seu investimento vai voltar. Seus 5 mil reais que saíram da sua garantia de confronto, você vai voltar. Seu 5 mil reais para o carro que você vendeu, você pode ir lá e comprar seu carro de volta. Seu 5 mil reais que você pegou no banco de emprestado, você pode ir lá e pagar dinheiro, não parar de pagar juros. Se pegou emprestado com alguém, você vai lá e devolve o dinheiro, agradece, e dá uma margem a mais no banco de vacato que tem com o meu agradecimento, e assim as coisas começam a funcionar. Tá bom? Então, é isso. 25 dias, você tem um retorno sobre o seu investimento. Poxa, eu sei, então, em que eu posso pensar com essa perda? Se funciona desse jeito, eu posso montar outro negócio para o mês que vem. Posso? Acho que pode, acho que pode, porque em 48 horas você pode montar um. E você sabe como vai funcionar cada um, desde que ele cumpra a sua meta de dinheiro. Então, se eu sei que eu preciso de R$200,00 por dia e a minha batata é vendida a R$10,00, eu tenho que vender quantas batatas aqui para vender? R$200,00? 20. Então, assim, as 20 primeiras batatas que eu vender, elas são para quê? Para devolver o meu rótulo. para devolver o dinheiro. As outras 20 batatas são para que eu mantenha o meu custo de negócio funcionando. E, ao final, eu vou mandar 40 batatas de custo. Bom, bom, então, o pessoal que suporta a gente não ficou dúvida. Vou voltar para a tela para falar com vocês agora e perguntem para vocês ficaram com a gente ali na tela agora. Vamos lá. Oi, galera! E aí? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Suporte, olha o zap para mim se tem pergunta no zap, por favor. Chegou? Tá, vamos lá. Quais são as perguntas? Se for claro, está travando, acho que é a minha net. Aqui também, Rodrigo. Para mim, também está travando muito. Ué, então pode ser aqui. Gente, pode ser aqui, está travando. Tá? Mas, beleza. Minha dúvida foi explicada no final sobre custo fixo. Maravilha! Maravilha! É... É... como não trava, não trava, não. Tá. Beleza, pessoal. Keyla, custo fixo é uma outra área que nós precisamos analisar. Mas isso eu vou falar para vocês na tabela, a condição de custo fixo. Tá? Dentre tudo, esse cálculo, é, e dentro de tudo, esse cálculo já vai, é, ser acrescentado o seu custo fixo. Você não vai ter muito problema para custo fixo, não, tá? Por quê? Você sabe quanto você precisa ter de venda para retornar o seu negócio, o seu investimento, quanto que você, que custa o seu produto e quanto você precisa para manter esse negócio funcionando. O que passar disso é lucro. Por quê? Você tem certeza que você vai vender 40 batatas todo dia? Dá para a gente calcular isso? Não, não dá, a gente tem metas, por isso que nós temos três metas para você saber os cálculos. E assim, quando você sabe que 40 batatas por dia dá para vender e é o padrão que você está seguindo ali, você sabe que as dez primeiras pagam os custos do seu dia trabalhando, as, as, mais dez batatas paga o seu ROE e mais dez paga o custo fixo. E os outros dez? O que acontece, Rafael? É seu lucro. Além do seu salário você tem o seu lucro, o seu negócio está começando a te dar dinheiro por si próprio, tá? É o lucro do empreendedor. O empreendedor ele tem o salário e além do salário ele tem o lucro do negócio. Bom, se você trabalha no seu empreendimento para receber só um salário todo mês, tem alguma coisa errada. Você não está empreendendo, você está sendo assalariado, tá? Ah, Rafa, mas eu pego todo o lucro do meu negócio e invisto no negócio para o negócio crescer. Pronto, o seu negócio está dando lucro e você não é assalariado. Você está fazendo ter uma empresa muito grande. Bom, acabou. Só isso. Fechado? Dúvidas? Não, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui dentro. Jesuano, suporte, está travando. Então pode ser a nossa internet. Tá, pessoal, para que a gente encerre esse negócio de travamento aqui, eu vou encerrar essa aula, tá? Nossa aula está acabando. Agora, alguma dúvida, tá? Tá certinho aí, Você acende? Alguma dúvida, vamos dar aqui dois minutos. Dois minutos para... Obrigado. Tudo bem? Dois minutos para a gente poder encerrar a nossa aula. Então, perguntas para que eu possa responder para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ficou alguma pergunta sem resposta aí? Não, né? Deixei que passar com um ou não, né? Opa, chegou aqui. Queila já está rachando fora, já vai fazer as contas dela, né, Queila? Oi, você está dizendo, poxa, estou amando a aula. Muito obrigada. Nossa, galera, então, beleza. Está tudo respondido, não está? O que vai acontecer? Só para a gente encerrar essa aula aqui bacana. Amanhã, você já começa... Começaremos a inclusão dos alunos na plataforma do Hotmart. Ah, se amanhã não for colocada dentro da plataforma ainda, o que vai acontecer? Depois de amanhã, você vai ser colocado. Como é um processo manual que nós vamos fazer, eu também vou estar cuidando disso, o suporte também. Amanhã, nós vamos pedir algumas informações para vocês, vocês vão precisar mandar o mais rápido possível. Então, quando nós pedimos as informações, endereço, aquele monte de coisa para fazer a colocação na plataforma, basta você mandar o mais rápido possível que a gente já libera para vocês e vocês já entram e tudo fica muito certo e muito topzinho, tá bom? É isso. Gratidão por ter vocês aqui, sei que vai encher de dúvidas aí, anotem, não, ai, vou gravar essa dúvida até amanhã, não grava essa dúvida até amanhã, anote essa dúvida para que ela dure menos tempo possível. Se você gravar, você vai esquecer e faça ali, anote sua dúvida que eu vou responder para vocês, a gente vai fazer mais uma aula de conclusão disso aqui, fora que vocês já vão receber lá dentro da comunidade, tá bom? Geane, São Paulo acabou de chegar, um beijo para você, Geane, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula, mas essa aula vai ficar gravada, vocês podem voltar. Se você tentar assistir agora, Geane, a aula não estiver funcionando porque foi encerrada, atualiza daqui uns 20 minutinhos, dá uma atualizada aí no seu celular porque a aula vai estar liberada para vocês, tá? Rosi Lima falou, aula de hoje, produto ROI, físico, margem de lucro, maravilha. Geane falou, foi massa, minha mente empreendedora se abriu, agora quero fazer o curso da batata espiral também. Tá vendo? Vai no suporte, Geane, que o suporte vai cuidar de você e vai te orientar como fazer esse processo para você se inscrever. A gente tem o Keyla já faz batata espiral, Rodrigo, a Geane, tem um monte de gente aqui no curso. Pessoal, só para a gente encerrar aqui, o que vocês acharam do curso de batata espiral? Acho que eu só perguntei nas turmas fechadas. O que vocês acham do curso da batata espiral? Como é que é estar ali dentro daquela comunidade? Fala aí para mim. Geane, enquanto vocês respondem aqui, Geane está falando, Rafa, fiz a segunda batata suíça, deliciosa, frango com queijo. Eita, boquinha de papai encheu d'água. Faz cachorro quente. Gente, eu vou comer cachorro quente. Faz o molhinho de cachorro quente com requeijão, tá? Faz o molhinho de cachorro quente com requeijão e coloca com a batata dentro da suíça e fica top. E aí, mais uma receita para vocês colocarem. Outra coisa, acho que a Rose que mandou, Marcelo Rose, obrigado, princesa, pelo vídeo que você mandou do frango cremoso, não era? Acho que é... Creme de frango, acho que é creme de frango, frango cremoso, tanto faz. Se a receita ficou muito boa, se ficou muito boa, você pode participar do livro, você pode pegar essa receita e mandar, nós vamos acrescentar as receitas de vocês no livro. No momento que vocês entram para o livro de receitas da Batatolândia, que massa, vocês vão poder vender esses livros e ganhar 50 reais, acho que por cada livro vendido, tá? Enquanto você está dormindo, o link está vendendo lá, como é que você está fazendo essas batatas? Quer as receitas? Clica nesse link, você pode comprar por 97, 90, aí você ganha 50 reais ali com a sua receita, você está participando do programa de afiliados e daqui a pouco você está entrando em dinheiro de onde você nem sabe e você pode investir até em mais treinamentos. Como vocês sabem, são 17 cursos onde eu apresento 37 pratos de batataria para que você monte uma loja gigante de dois andares onde tem batata para tudo compelado e cada batata é um dinheiro, tá bom? O que ele está falando? É maravilhoso, mas eu parei de ir lá para cá para focar aqui. Geane falou, eu estou amando a batata espiral, que maravilha, que maravilha. Bora, Rodrigo, digita aqui logo, eu quero saber o que você está achando. Eu, hein, não quero falar não, é? Só pergunta o lucro, não é do lucro, ele pergunta, depois que eu pergunto o curso, não fala nada não. Vamos lá, ó, que bom, gente, gratidão a você saber que, Keila, dá para você focar nas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Rodrigo falou, já fiz quatro tipos, gostei muito, e dá de queijo Minas e dá de carne moída com green cheese. Nossa, muito boa. Elas são muito, muito boas, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês, Deus abençoe o seu dia, quer dizer, a sua noite, né? Deus te dê mais um dia mais abençoado do que ele já foi hoje. Mente empreendedora expandindo, vocês estão em um processo de expansão de mente. Agora que vocês já sabem como pensa o empreendedor na hora que ele olha para os lucros, é hora de organizar para que esses lucros vão para o bolso, tá? Como eu falei, daqui para frente, a conversa de batata acabou. Daqui vocês começam a pensar em ganhar dinheiro com seus produtos, tá bom? Então, Jeane, obrigado. Rafa, você é mil. Nossa. Não é nem mil, isso aqui tem quatro zeros, é dez mil. Obrigada, Jeane. Boa noite a vocês, Deus abençoe, e a gente se vê amanhã de novo lá no Suporte, falando com vocês e nas próximas aulas, tá bom? Um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.